Tá vinha, tá vinha Vou te deixar Porque eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora Chega de mania, loucura Porcaria na rua Estou fodida nessa vida de marinha Trabalhando o dia todo Nessa caça do teu lado E você ainda vem falar Que eu não faço nada Seu capeta, seu safado Vagabundo, sem vergonha Vai pro, eu não trabalho Vai pro, procurando outra Que o amor não tira a volta E me dá pra um cumprante Opa, pode acreditar Eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora Eu vou, eu vou, eu vou Do mesmo jeito Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Cheio de mania Tô curando porcaria na rua Tô fodida nessa vida de marinha Trabalhando o dia todo Nessa caça mal parada Você ainda vem falar Eu não faço nada Seu capeta, seu safado Vagabundo, sem vergonha Vai pro, eu não trabalho Vai pro, procurando outra Que o amor não tira a volta E me dá pra um cumprante Veste roupa, pode acreditar Porque eu vou, eu não tira a volta Porque eu vou embora Eu vou, eu vou, eu vou Do mesmo jeito Obrigada